Quando escuto sua voz Estremeço, me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passe e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, então te esqueço Deite e amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, então te esqueço Deite e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Seu teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passe e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, então te esqueço Deite e amanheço Como é bom lembrar Seu nome, seu nome Seu nome Seu nome Amor 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 Obrigado.